Seja bem-vindo ao Alto Nível. Para conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, acesse o primeiro link na descrição. Bem, agora outra empresa que perguntam muito. Copel paga bons dividendos, trabalha na geração, distribuição, transmissão de energia. O que você acha de Copel? Tá barata? Tá num momento legal pra comprar? Mesmo com a crise hídrica? O que você acha? Acho excelente a empresa. A Copel, pra quem não sabe, é uma empresa verticalizada de dia, ou seja, atua em todos os segmentos da cadeia. Tanto na geração, como na distribuição, como na transmissão e comercialização também. Agora temos quatro cadeias, né? Em todas as cadeias energéticas. Tem um fator que eu gosto muito, que é alavancagem. Ela acionou alguns triggers, alguns gatilhos agora nesse último mês, que fez com que ela distribuísse um dividendo extraordinário bem legal aí, bem importante pra quem é acionista, muito interessante. E terceiro, você tem ali no portfólio de geração a termoelétrica. Você faz ali um bom mix, justamente nesse momento em que todas as termoelétricas estão acionadas no full capacity e não tem mais espaço. Estamos explodindo de ganhar dinheiro nesse momento, né? Então, você tem ali uma boa diversidade de receitas. Isso me agrada muito na Copel. É que, infelizmente, não dá pra se ter tudo. É preciso fazer escolhas. Então, eu não tenho em carteira, mas quem tiver, eu acho que deve estar bem satisfeito aí. E é uma excelente empresa, eu acho que é uma excelente opção, sim, pra esse momento. E é uma excelente empresa, eu acho que 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 é uma excelente